E aí pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu aqui com mais um vídeo, dessa vez vou fazer um vídeozinho um pouco diferenciado, vou fazer o vídeo de uma cadeira. Não vai ser só do meu setup o vídeo, né? Mas tudo que tá aqui no meu setup você vai encontrar aí na descrição. Então, monitor, suporte, teclado, mouse, mousepad, peças do meu computador, você encontra aí na descrição, tá? E comprando pelo link de afiliado, você vai ajudar aqui o canal. Então, caso você queira aí me apoiar, é só comprar pelo link da descrição. Só ela aqui que não vai ter no link da descrição, né? Mas você pode procurar aí no pet shop mais próximo da sua cidade. Então, eu fiz algumas mudanças aqui no meu setup, eu tirei as pacas 3D que tinham aqui. E quando eu fiz isso, a tinta da parede veio junto, então eu tive que passar uma massa corrida aqui. E eu passei hoje, né? Então, vou aproveitar ainda, vou lixar, deixei secando aí. Vou lixar e vou passar a tinta de novo, por isso que tá desse jeito, tá? Só explicando pra vocês. E o vídeo de hoje é sobre a cadeira Magnus da PCS, que é o novo lançamento deles. Vou fazer o unboxing, vou fazer a montagem e vou dar uma opinião também sobre o que eu acho dessa cadeira, tá? É uma cadeira ergonômica e eu escolhi ela na cor preta, mencionei no vídeo também. Mas só pra deixar um aviso aí antes, tá? Um spoilerzinho. E é isso, espero que vocês gostem. Se vocês curtirem, se inscrevam aí no canal, deixem o seu like. E é isso, também me sigam nas redes sociais, se for possível, tá? Tá tudo aí na descrição. Qualquer dúvida, podem comentar aí que eu vou responder a vocês, beleza? Agora, vamos lá pro vídeo. Coloquei aqui em cima da mesa pra mostrar melhor pra vocês. O modelo Magnus, tá? É uma cadeira ergonômica. Eu nunca testei cadeira ergonômica, então essa vai ser a primeira. Vamos ver o que eu vou achar, vou falar aqui pra vocês. E agora, é abrir essa belezinha. Eu escolhi na cor preta, porque eu acho que conforme o tempo vai passando, eu vou gostando mais de preto com branco, né? E não só branco. Então eu acho que uma cadeira preta aqui no meu setup vai ficar bem legal. Então, vou montar aqui com vocês. Eu só vou ver se eu vou deixar no POV, ou se eu vou deixar num tripé parado. E vou gravar a montagem pra vocês, tá? Vamos lá. Temos o assento, eu vou tirar aqui, deixar de lado. Faz aqui uma caixa, padrão, né? De uma cadeira, sempre tem que ter os parafusos e tal. E aqui, deixa eu colocar isso aqui no chão. Pronto. Tá, vamos lá. Parece ser bem macia, tá? Bem macia mesmo. Vou tirar aqui da embalagem. Vou rasgar, desculpe-me. Veio bem embaladinho. O que temos aqui no alto? Yes. Isso aqui. A gente tira, né? Porque a gente vai encaixar os braços. Belezinha. Vamos abrindo aqui. E veio sujo, é? Que isso, cara. Tira isso aqui. Isso aqui também. Vamos lá. Já tomei aqui. Eita, nós. O que tem aqui dentro? Atenção. Alguns componentes, mecanismos. Ah, tá. Entendi por que ela tá tão pesada aqui na parte de dentro. Os mecanismos estão aqui, ó. Caraca, ó. Tem um compartimento secreto quase aqui, ó. As rodinhas. O que é isso aqui? Isso aqui. Não sei o que é, mas a gente vai descobrir. Temos aqui também o mecanismo. Subir, descer, descer, subir. E por aí vai. O pistão em si. Bem importante. E aqui os braços, né? Isso aqui é do pistão também. Esse papel, deixa aqui dentro, será? Não, né? Posso tirar. Aí. Ela é bem oca por dentro, né? Não oca, né? Mas ela é... Ela não tem um revestimento. É, mas acho que cadeira no geral não tem, né? É tudo assim mesmo. Vamos lá. Vamos fazer. Olha, aqui, a gente tem que montar o pé dela, cara. É por isso que são os braços. Isso aqui é o quê? É outro braço? É, né? Dois braços. Vamos lá, vamos ver se eu sei montar isso aqui. A gente vai usar depois, né? Deixa eu abrir essa caixa aqui, porque eu não abri, né? Isso aqui vai entrar aqui, ó. De alguma forma, tá vendo? Não sei como. Já descobri, gente. Eu descobri muito fácil. Fechou, ok. Colocamos já. Agora é colocar as rodinhas e o pistão, né? Nada de muito trabalhoso. Na verdade, é bem tranquilo a montagem dela. São poucos passos, ó. São seis passos só e já monta ela. Eu acho que vai ser bem tranquilo. O pistão está aqui. A gente vai encaixar o pistão aqui. E isso aqui vai por cima, né? Agora é só colocar as rodinhas. Vamos abrir aqui. Já está pronto a parte de baixo, né? É colocar esse mecanismo no assento. A gente só precisa saber qual é o lado certo. Para não errar, né? Isso aqui é a parte de baixo. Ah, tem uma seta, ó. Tem uma seta ali. E o que eu faço com essa seta, hein, mano? O que eu faço com essa seta? Acho que é isso, né? Isso aqui é para frente. Então, provavelmente... É, não tem outro jeito. É assim. Tem oito desse aqui. Então, a gente já... É bom que ele já manda tudo certinho, né? É bom guardar essas chavinhas também, porque vai que você precisa. Em algum outro job por aí, né? Agora não tem muito segredo. É só colocar aqui. Aqui não tem segredo. É só parafusar. Eu não estou com a minha furadeira. Na verdade, é parafusadeira elétrica. Senão, isso aqui seria bem mais fácil. Mas, tudo bem. Show. Agora é a parte... Oh, meu Deus. Estou caindo aqui. De encaixar aqui, ó. Que é bem simples, né? Não tem muito segredo. É só fazer assim, ó. Mentira. Tem segredo sim. Beleza? Aqui foi encaixado já. Agora a próxima parte é essa aqui, ó. Agora é a parte mais difícil, tá? Na minha opinião, é uma das partes mais difíceis. Porque você tem que colocar essa parte aqui de cima, né? A gente tem que encaixar ela ali, ó. Eu acho que é uma das partes mais difíceis. Principalmente porque eu estou sozinho, né? Então, tipo assim... Eu não consigo ajuda de ninguém. Botou aqui, ó. Ah, ela já dá... Ela já toma forma, né? Agora aqui é parafusar, né? Só que como eu vou parafusar ali? Mas aqui nessa parte até que é de boa. Tá vendo que aqui tem uma furação, né? Você vai encaixar a furação ali e vai parafusar. Eu vou parafusar aqui e eu já volto. Porque é muito ruim de gravar nesse ângulo aqui que eu estou. Ó, já montei aqui a parte de cima. Olha lá. Estou tomando forma já. Agora só falta colocar os braços que estão aqui. Braço 1 e braço 2. E teve até o paninho junto. Acho que agora é bem mais de boa, tá? Só colocar aqui, ó. Encaixar os braços ali. Não tem muito segredo. É o último passo também. Colocar os braços. E também já tem aqui as ferramentas que a gente vai precisar. Os parafusos, né? E é isso. Eu vou colocar aqui para vocês e eu já volto para mostrar ela completinha. E aqui está. Montamos ela já. Modelinho da PCS Magnus montado. Cara, eu achei bem tranquilinho a montagem dela, tá? Não achei difícil. Bem tranquilinho. Como eu disse aqui, são só 6 passos. E você já consegue montar ela. Bem tranquilinho. Manualzinho aqui bem explicativo também. Já vem com todos os parafusos. E uma chavinha também para você apertar, né? Eu usei essa daqui, ó, porque eu já tinha, né? De outras cadeiras. Então eu guardei. Porque essa aqui pode ser mais fácil às vezes, né? Dependendo da posição ali que você tiver e tal. É uma cadeira bem bonita. Eu vou só limpar toda essa bagunça aqui que ficou, né? E eu volto com vocês para mostrar mais detalhes dessa belezura aqui. Bom, vamos lá. A minha opinião sobre essa cadeira é a seguinte. É uma cadeira confortável. Sim, é uma cadeira confortável. Gostei do assento. Assento macio. Encosto também é macio. Uma coisa que eu não senti falta foi o apoio da cabeça. Até porque essa parte aqui, ela é comprida. Então você não vai sentir falta. Porque você consegue apoiar aqui a sua cabeça. A não ser que você seja um cara muito alto. Aí sua cabeça vai passar daqui, né? Acho que isso não acontece. Até porque ela é uma cadeira baixa. Já que eu mencionei a altura, essa aqui é a altura máxima dela, tá? Você não vai conseguir deixar ela mais alta que isso. A minha mesa aqui, ela tem 75 centímetros de comprimento, de altura, né? Então ela fica para baixo ali, ó. E ela não aumenta mais que isso. Talvez isso seja um ponto negativo para algumas pessoas. Mas para mim foi tranquilo. Até porque encaixou certinho ali. Sobre conforto, ela não deixou a desejar, tá? Achei ela bem confortável. Vou deixar o link aí na descrição. Você encontra ela nas cores preto, cinza e marrom. Você comprando por esse link, não vai pagar nada a mais por isso. E vai ajudar aqui o canal, tá? Então caso você queira comprar essa cadeira, o link já está aí na descrição. E qualquer dúvida que você tiver também sobre a cadeira ou sobre qualquer outra coisa, deixa aí nos comentários que eu vou ler e vou responder, tá? Assim que possível. E no mais é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça também de seguir nas redes sociais. Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui que eu fiz e vou postar lá no meu Instagram o resultado final. Então se você quiser ver, já me segue lá no Instagram. No mais é isso. Uma boa tarde, uma boa noite para você. Um bom dia para você que está vendo esse vídeo. E até mais.